E aí pessoal do canal, eu sou o Adriano de novo na área, trazendo pra vocês mais uma unbox da NET ao Cubo, dessa vez da edição de fevereiro, que chegou super atrasada, veio chegar hoje no dia 10 de março, gente Pô, vacilaram aí na entrega, mas deu uma justificativa que um dos itens era especial e que tava demorando e tudo mais Enfim, vamos ver, chegou toda amassada aqui, pelo cuidado dos correios, né Mas, vamos lá, sem mais delongas, vamos à caixa, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele comentário, deixar aquele joinha, pra incentivar, trazer cada vez mais conteúdo desse tipo Certo pessoal? A temática aqui dessa caixa é Badass, são os caras malvados Aqui na abertura a gente já tem o nosso bruxão do The Witcher, o Gerard Aqui na frente, já temos aqui, ó, a Spoiler Box Spoiler Box na revista Spoiler Então vamos aqui no primeiro item, o que que veio aqui? Um compridinho aqui, já conheço, quem já acompanha aí o canal, acompanha as unboxas, já sabe o que que é Que provavelmente é posters Vamos ver o poster de quem? Olha, oh que legal pessoal É um poster do John Wick John Wick É um poster bem legal Quem curtiu aí, ó, deixa um comentário que eu vou Se vocês deixarem alguns comentários, eu sorteio lá no Instagram esse poster, hein Vamos deixar aqui de lado, vamos pro próximo item Vamos ver o que que a gente tem aqui Opa Temos um, o que é isso? É um mangá Mangá Platinum End Platinum End E eu vi que tem mais um mangá aqui Que é de Gangstar Ambos primeira edição Não conheço esses mangás Mas futuramente eu falo deles aqui no canal Abre eles e Vejo certinho Aqui a camiseta que eu vou abrir por último Um chaveiro do Star Wars Do Caçador Bem, quem quiser ver mais detalhes Depois eu vou deixar uma foto lá no Instagram Deixar aqui em algum cantinho que o Instagram do João Online não tem pausa E o meu Instagram pessoal também E lá vocês vão poder ver fotos mais detalhadas de cada um dos produtos Certo? Tem uma... Nossa Eu acho que eu sei o que é isso É uma caneca Só que eu acho que deu ruim essa caneca É... Eu acho que é exatamente isso Poxa vida Olha só Putz, é uma caneca do Vedita Mas chegou, olha que situação Chegou espatifada Olha que pena Bem Depois eu venho a contar do pessoal do Nerd ao Cubo Vamos ver no que dá Vê se ele substitui esse item Danificado E por último Mas não menos importante A nossa camiseta Vou deixar até aqui de lado a caixinha Vou demonstrar direitinho a camiseta Vamos ver do que é a camiseta Olha que camiseta legal É do... Deixa eu ver se é isso Como é que eu estou pensando Eu acho que posso estar falando É o God of War A camiseta do Kratos O Kratos todo estilizado aqui Gostei Gostei mesmo Bem Pessoal Quem curtiu aqui Deixa o seu like Deixa o seu comentário Se inscreve aí no canal E os detalhes de cada um dos produtos Eu deixo lá no nosso Instagram Bem Vou ficando por aqui Valeu por ter assistido até aqui E até a próxima Fui E até a próxima